Eu sou Deus Fui eu quem um dia escrevi A sentença de Belsasar Eu sou Deus Fui eu quem livrou meus céus E o fogo não pôde queimar Eu sou Deus Fui eu quem livrou Daniel Quando o rei lá na copa jogou Eu sou Deus Deus eu sou Fazer e conta de mim Porque aqui eu estou Eu falo, eu faço viver Eu vi, eu faço sará Na batalha nunca perdi O meu nome é Jeová Eu milho, o exaltado E o milhado eu faço levantar Eu dou força ao fraco Pois comigo nenhum outro há Eu sou Deus Eu sou Deus E as fez prova de mim Eu sou Deus Eu sou Deus Fui eu quem chamou Samuel Ele pensava que era ele Eu sou Deus Deus Fui eu quem abri o mar vermelho Para o meu povo passar Para o meu povo passar Eu sou Deus 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 eu sou Deus eu sou Eu nunca perdi Eu nunca perdi O meu nome é Jeová Eu milho, o exaltado E o milhado eu faço levantar Eu dou força ao fraco Pois comigo nenhum outro há Ah, 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 ah Nome que ressuscitou Nome que ressuscitou A filha de Jairo Nome que acalmou A grande tempestade Nome que fez Bartimeu Conhecer a luz do dia Nome que ressuscitou Irmão de Marta e Maria Nome que fire Nome que todo joelho se dobrará Nome que toda língua confessará Ainda que o nome aceite Eu deixe de aceitar Jesus que sempre foi e sempre será Dome que todos os joelhos se dobrarão Dome que toda língua confessará Ainda que o homem aceite ou deixe de aceitar Jesus que sempre foi e sempre será Dome que motivou o peixe e pão Dome que alimentou a grande multidão Dome que dá ao pecador plena salvação Dome que me inspirou cantar esta canção Dome que todos os joelhos se dobrarão Dome que toda língua confessará Ainda que o homem aceite ou deixe de aceitar Jesus que sempre foi e sempre será Dome que todos os joelhos se dobrarão Dome que toda língua confessará Ainda que o homem aceite ou deixe de aceitar Dome que todos os joelhos se dobrarão Dome que toda língua confessará Dome que toda língua confessará Tudo posso Tudo posso Tudo posso Tudo posso Naquele que me fortalece Eu tudo posso Eu tudo posso Ele por mim tem tanto amor Dome que Jesus nunca esquece Tudo posso Tudo posso Tudo posso Naquele que me fortalece Eu tudo posso Tudo posso Tudo posso Tudo posso Tudo posso Com Jesus Sou vencedor Tudo posso Tudo posso Ainda a mim Se não for o seu amor Tudo posso Eu tudo posso Naquele que me fortalece Eu tudo posso O Senhor O Senhor Ele por mim tem tanto amor E Jesus nunca esquece Tudo que me fortalece Eu tudo posso 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 Sem consolo, sem Deus, sem paz, sem luz Faz tudo, sem faz dor Na hora em que o homem se encontra com Jesus E é por isso que sou crente Jesus é totalmente diferente dos demais Ele ressuscita mortos Também dá vista a cegos e expulsa Satanás Ele salva tua alma, tira toda a enfermidade Não é Buda, nem Malmé Não é Confúcio, é Confúcio Ele é o rei da glória É Jesus de Nazaré 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 Deus de Nazaré Jesus de Nazaré Erga a tua cabeça, te levante do chão. Creia, saia deste dilema, se você tem problemas, Cristo tem solução. Creia, venha e não serás vencido, porque estás abatido, lamentando a cruz. Creia, venha e arrebente as muralhas, pra vencer a batalha, tens contigo Jesus. Creia, mesmo estando ferido, jamais serás vencido, se tu creres em Deus. Creia, que esta dor logo passa, acredite na graça, na graça de Deus para os seus. Creia, mesmo estando ferido, jamais serás vencido, se tu creres em Deus. Creia, que esta dor logo passa, acredite na graça, de Deus para os seus. Creia, e não serás vencido, porque estás abatido, lamentando a cruz. Creia, e arrebente as muralhas, pra vencer a batalha, tens contigo Jesus. A luta que estás passando, em tua vida, não desespere, esta é pra glória de Deus. Se te falta, vestes calçado, ou mesmo pão, não desespere, Jesus segura em tua mão. Lembras tu, profeta Elias, como Deus te sustentou. Quando estava na caverna, água e pão, não lhe faltou. Por isso, irmão, com dia e hora, que tua vitória vai chegar, ele não deixa o justo mendigar o pão. Ana, orou a Deus, pedindo um filho. Até que um dia, Deus lhe deu, Samuel. Cumprindo o desejo do seu coração, que foi o exemplo para aquela dação. Jó. Jó perdeu tudo, mas não desanimou. Sentado em seu coração, sentado em cinzas, ele clamava, bendito és tu, ó meu Senhor. Por isso, irmão, confia e ora, que tua vitória vai chegar, ele não deixa o justo mendigar o pão. O Espírito Santo contagiou nossos corações. Só porque Jesus com amor ouviu nossas orações. Olha aí, o fogo está caindo, queimando está. Nós já é! Música 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 CAO Música Manda mais Senhor, manda mais Senhor, manda este fogo santo de brilho e abrazador Lá no Monte Orebe a saça ardia, a voz é estrefeu Também do Carmelo o profeta Elias, a Baal venceu E em Jerusalém o fogo caiu, ninguém resistiu E lá no Senado o poder de Deus todo mundo viu Manda mais Senhor, manda mais Senhor, manda este fogo santo de brilho e abrazador Manda mais Senhor, manda mais Senhor, manda este fogo santo de brilho e abrazador Manda mais Senhor, manda mais Senhor, manda este fogo santo de brilho e abrazador Manda mais Senhor, manda mais Senhor, manda este fogo santo de brilho e abrazador Manda mais Senhor, manda mais Senhor, manda este fogo santo de brilho e abrazador Manda mais, Senhor Que conduz aos chefes da nossa nação Aos pregadores dá em conhecimento Para o ensinamento da tua missão Aos pregadores dá em conhecimento Para o ensinamento da tua missão Olhai, Senhor Jesus A nossa terra amada Aos que se lançam a grande jornada A combater a imprensividade Olhai, Senhor Jesus Aos que se encontram em pleno deserto Para que encontrem o caminho certo Olhai, Senhor A nossa terra amada Tremores de terra, as guerras chegando A Bíblia provando sua previsão Coisas do pecado vão se propagando Mas o crente orando Deus estende a mão Coisas do pecado vão se propagando Mas o crente orando Deus estende a mão Olhai, Senhor Jesus A nossa terra amada Aos que se lançam a grande jornada A combater a imprensividade Olhai, Senhor Jesus Aos que se encontram em pleno deserto Para que encontrem o caminho certo Olhai, Senhor A nossa terra amada Marchamos com Cristo Nosso comandante Seguindo sempre avante É grande a missão Nada mais tememos Nada mais tememos Só por Deus clamamos Se Jesus chamamos Ele estende a mão Nada mais tememos Só por Deus clamamos Se Jesus chamamos Ele estende a mão Olha, Senhor Jesus A nossa terra amada Aos que se lançam a grande jornada A combater a imprensividade Olha, Senhor Jesus Aos que se encontram em pleno deserto Para que encontrem o caminho certo Olha, Senhor A nossa terra amada Feliz é a nação O Deus é o Senhor Igreほど Azus Aos que se encontram em pleno deserto